Música Todos estavam preparados para o último grande empreendimento do novo imperador, o mongol Kublai Khan, uma enorme armada que cruzaria o mar para aniquilar o desafiador reino insular de Sipango. Sipango é como era chamado o Japão nessa época, uma ilha pouco frequentada, pouco conhecida no extremo leste do mundo. Ninguém no ocidente jamais tinha ouvido falar desse Sipango antes. O relato de Marco Polo foi o primeiro a ser mencionado em linguagem europeia. Quando o fez, baseou-se em anos de propaganda destinada a incitar os recrutas da marinha de Kublai. Em sua intimidante correspondência com os governantes do Japão, Kublai havia menosprezado a nação como um reino bárbaro arrogante, que não compreendia a etiqueta da corte e ignorava os problemas que teria se não se submetesse a ele. No entanto, em suas exortações aos seus exércitos, ele garantiu que todos soubessem como o Japão era incrivelmente rico. Ainda assim, pelo menos Kublai poderia mencionar todo aquele ouro imaginário. Suas tropas estavam bêbadas com histórias disso. Os exércitos que haviam empurrado o domínio mongol por toda a Ásia, estavam prontos para avançar nessas ilhas desconhecidas, esperando assim derrubar as chamadas bases piratas. O que aconteceu a seguir é uma das maiores histórias de guerra da história humana. Os membros da classe guerreira do Japão, os samurais, estavam ansiosos por uma luta. A luta que estourou foi tão feroz que custou aos defensores um terço de sua força militar, no final do primeiro dia. Os mongóis, porém, não tinham como enxergar por cima do muro. Inseguros de sua capacidade de manter uma cabeça da praia, que estava praticamente cercada, por fortificações inimigas, eles recuaram de volta para seus navios, para esperar o amanhecer. Mas era tarde demais. Uma tempestade se formou e se transformou em um tufão monstruoso, que lançou os invasores contra a costa e uns contra os outros, inundando-os e virando-os, esmagando transportes de tropas e navios de abastecimento. Logo ficou escuro demais para ver, mas os defensores em terra ouviram o poderoso estalo de madeiras e os gritos de homens e cavalos. Na manhã seguinte, quando o sol abriu as nuvens, a baía de Rakata estava coberta de madeira flutuante. Um punhado de sobreviventes encharcados deu a margem em vários pontos ao longo da costa, onde foram rapidamente executados. Alguns dos navios chineses maiores conseguiram sair e correram direto para casa. Um ano depois, uma nova embaixada chegou de Kublai, presenteando o regente com um pergaminho de ouro que se oferecia para torná-lo o rei desse pango. Foi um gesto de reconciliação, sugerindo que todos poderiam se poupar de mais problemas se os nativos apenas se curvassem ao Khan e admitissem que ele era seu senhor. O regente deixou claros seus sentimentos ao mandar executar todos os embaixadores. Foi a retaliação de Kublai, uma frota ainda maior, que Marco Polo viu ser montada. 15 mil navios no rio Yangtze, a uma grande distância do Estreito da Coreia, mas inúmeras decisões de planejamento foram mal organizadas. A segunda frota de Kublai estava lotada com tudo que os senhores da guerra mongóis podiam juntar, incluindo barcaças condenadas e barcos fluviais rangentes. As madeiras estavam empenadas, sobrecarregado com cavalos e suprimentos para uma longa campanha. Tão lotado de homens que 3 mil soldados morreram de doenças, antes mesmo deve estar terra. A armada partiu em duas forças-tarefa, uma da Coreia e outra subindo a costa da foz do Yangtze. Os barcos samurais chegaram à armada em um ou dois, números tão pequenos que os mongóis presumiram que eles estavam lá para oferecer condições. Mas os barcos continham pelotões suicidas, em missões de mão única. Eles cortaram seus próprios mastros para fazer rampas de embarque e invadiram os navios de guerra maiores. E então veio a verdadeira tempestade, um segundo tufão, ainda mais perigoso que o anterior, um grande furacão com rajadas que transformaram as ondas em tempestades de até 4 metros. Para os barcos lotados da armada mongó, foi um verdadeiro apocalipse. Cerca de 30 mil homens conseguiram desembarcar dos barcos que afundavam, sujos, famintos e sem água potável. Eles foram presas fáceis para os defensores samurais. Os mongóis, afirmava-se agora, haviam sido combatidos não apenas pela elite guerreira, mas pelos esforços combinados de toda a nação, e até mesmo pelos próprios elementos, ao enviar o clima para desferir o golpe mortal. Os deuses enviaram um vento divino, ou kamikaze. O país deles acreditavam os locais, era especial, era único, foi abençoado por seus deuses particulares e nunca conheceria derrota. Por décadas depois, os guardas na costa vigiaram o mar para um novo ataque, mas nenhum veio. Enquanto isso, a defesa cobrou seu preço de uma maneira diferente e mundana. Não foi apenas a perda de vidas, foi a despesa colossal do projeto, que levou muitos senhores locais à falência. Quando nos tempos antigos os samurais lutavam entre si, sempre havia um perdedor cujas terras podiam ser confiscadas como despojos da vitória. Mas quando o inimigo veio de outro país, eles não deixaram nada para trás, exceto seus mortos. Não havia recompensa que pudesse ser concedida. Em uma geração, o poder do shogunato Kamakura entrou em colapso, e os samurais se enfrentaram em outra guerra civil, desta vez em nome de dois imperadores rivais. Quanto ao Cipango, de Marco Polo, a notícia chegou à Europa. Suas histórias exageradas de grandes riquezas e cavaleiros ferozes entrariam na linguagem popular. Dois séculos depois, Cristóvão Colombo partiria em busca das Ilhas das Especiarias e desta lendária Cipango, navegando para o ocidente na esperança de chegar ao oriente e encontrando algo totalmente inesperado. Hoje sabemos mais sobre a terra que se chamava Cipango ou Japão, e depois Japão nas línguas do ocidente. Mas mesmo em um mundo moderno e interconectado, esse nome muitas vezes parece distante. Nipom era a palavra do próprio povo local para ser arquipélago, deliberadamente cunhada para sugerir que o Japão era a terra do sol nascente. O historiador indiano Panikar nos diz que a viagem pioneira dos portugueses à Índia inaugurou o que ele chama de A Época de Vasco da Gama da História Asiática, que vai de 1498 a 1945. Na história desses 500 anos, nada é mais extraordinário do que o modo como os portugueses conseguiram obter e manter, praticamente durante todo o século XVI, uma posição dominante no comércio marítimo do Índico, e uma parte importante do comércio marítimo ao oriente dos Estreitos de Malaca. Os primeiros europeus a pisarem em solo japonês foram os portugueses, em 1543, quando um grupo de mercadores portugueses aportou na ilha de Tanegashima. Nesse contato, os japoneses conheceram pela primeira vez as armas de fogo europeias. Os encontros com os portugueses no século XVI tiveram importância significativa na unificação do Japão e na construção da identidade japonesa. Este aspecto destaca-se nos livros escolares estudados no Japão. Os portugueses chegaram ao Japão num momento histórico crítico. O império só existia como instituição religiosa. Já há muito que tinha perdido o poder real. Senhores feudais locais e generais, os daimyo, lutavam entre si em frentes alternantes. Os três grandes senhores da guerra, os criadores do Japão dos Shogun, conseguiram por esta altura unir o império num estado unitário e estável. Estes três senhores eram Oda Nobunaga, Toyotomi Ideoshi e Tokugawa Ieyasu. Segundo fontes japonesas, dois portugueses chegaram às costas da ilha de Tanegashima, no sul do Japão, em 1543. Três anos depois, Jorge Álvares escreveu um primeiro relatório sobre o Japão, que contém a descrição de plantas, animais e vulcões, assim como descrições dos japoneses e dos seus costumes. A chegada de São Francisco Xavier ao Japão como o primeiro missionário é um marco histórico nos encontros entre europeus e japoneses. Sobre os japoneses, ele disse, Ele tornou-se um emissário do vice-rei da Índia e, nessa qualidade, contatou o Sr. Feudal Oshii Yashita, levando-lhe presentes de Portugal, relógios, instrumentos musicais, vinho, entre outras coisas, e um pedido para pregar a doutrina cristã. Apesar da oposição dos monjos budistas, foi-lhe concedida permissão e o próprio Sr. Feudal se converteu ao cristianismo. O intercâmbio entre portugueses e japoneses não se limitou a atividades comerciais e estendeu-se a diferentes áreas. A missão de Alessandro Valenani, sucessor de Francisco Xavier, ao governante japonês Hideyoshi, em 1590, deu ímpeto à presença dos portugueses no país e, de acordo com o relato da época, em pouco tempo tornou-se moda ser portuguesa em tudo. Alguns da M.O. traziam crucifixos e cruzes ao pescoço, sem ter ideia do simbolismo do seu verdadeiro uso. As vestes dos portugueses impressionaram particularmente os japoneses e vários artistas retratavam os portugueses vestidos com trajes da época. Independente da razão para o sucesso inicial dos portugueses no Japão, a moda dos portugueses não durou muito e nem tudo ocorreu sempre bem. O ambiente amigável não reinou por muito tempo, muitos japoneses não aceitavam o cristianismo e os senhores feudais vizinhos de Omura começaram a levantar problemas. Omura Sumitada permitiu então aos portugueses o uso do porto de Nagasaki, ao qual os portugueses chamaram o melhor porto do mundo. Uma igreja foi construída em uma colina e a partir de 1571, os barcos portugueses começaram a dirigir-se a Nagasaki. O certo é que em 1580, Omura Sumitada assinou um contrato concedendo Nagasaki à sociedade de Jesus. Nagasaki foi território da igreja durante sete anos e tornou-se a cidade dos cristãos e o refúgio para japoneses convertidos ao cristianismo. Em 1587, Nagasaki foi anexada por Toyotomi Hideyoshi, mas continuou como centro da igreja no Japão até 1614. A situação mudou a partir desta data, com o desenrolar dos acontecimentos, mas, ainda hoje, Nagasaki é associada à igreja católica. Na segunda metade do século XVI, o Daimyo Oda Nobunaga iniciou o processo de unificação do Japão, que foi depois continuado por Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieazo. Este trabalho de unificação do país foi ajudado pelas armas produzidas a partir daquelas que os portugueses levaram para o Japão e está intimamente relacionado com as atitudes do poder em relação à presença dos cristãos. Em 1592, os espanhóis tinham começado a dirigir-se ao Japão, vindos das Filipinas junto com frades franciscanos, que rivalizavam com os jesuítas. Em 1609, chegaram os holandeses e em 1613, os ingleses. A chegada destes europeus e as suas rivalidades fomentaram a má vontade em relação à presença dos portugueses no país e a evangelização que eles promoviam. Não havia dúvidas que o comércio que os portugueses proporcionavam interessava ao Japão, mas, como não era possível separar o comércio das atividades religiosas e o número de convertidos aumentava cada vez mais, a decisão de expulsar os portugueses foi retomada. Em outubro de 1596, um galeão espanhol a caminho das Filipinas foi destruído e a sua carga confiscada por Ideoshi. No verão do mesmo ano, Ideoshi mandou prender frades franciscanos. É difícil saber o que de fato aconteceu, mas há relatos de 26 portugueses e espanhóis mandados matar por Ideoshi. Em 1603, Tokugawa Ieazo tornou-se shogun e prosseguiu o trabalho de consolidação da unificação do país, empenhando-se na tarefa de criar um governo central. Inicialmente, a sua atitude em relação aos cristãos era amigável, atendendo aos interesses envolvidos, mas a sua atitude mudou radicalmente e começou a tomar medidas contra eles. Em 1606, começou a decretar éditos anticristãos. Em 1612, começou uma brutal perseguição. Um édito do governo Tokugawa declarava que portugueses e espanhóis não iam ao Japão com intenções de fazer comércio, mas sim com o propósito de evangelizarem os japoneses e de se apoderarem do Japão. Por essa razão, a sua presença no país era considerada indesejável. Os éditos de 1633 e os que lhe seguiram ditavam a sentença de morte aos japoneses que, tendo estado noutro país, regressassem ao Japão. Ofereciam também recompensas a quem denunciasse padres católicos e exigiam que os descendentes de portugueses e espanhóis saíssem do país. Se a brutalidade da perseguição de que os cristãos foram alvos surpreende, muito mais surpreendente é a coragem de milhares de cristãos japoneses que não renunciaram à sua fé, suportando a tortura. Também é de se referir à coragem e à devoção de muitos missionários que, correndo riscos de vida, continuaram a infiltrar-se clandestinamente no Japão com o propósito de evangelização. A obra O Silêncio, embora seja uma obra de ficção, dá uma ideia tanto das perseguições como da resistência às mesmas. A Igreja Católica reconhece oficialmente 3 mil mártires, dos quais apenas 70 são europeus. Muitos cristãos esconderam-se numa pequena ilha em Kyushu, que hoje é lugar de peregrinação para muitos católicos japoneses, que deste modo prestam homenagem aos cristãos torturados durante este período. O Japão fica na confluência de três enormes placas tectônicas, a Eurasiana, a Pacífica e a Filipina, que se fundiram para dobrar e deformar a terra em montanhas imponentes. Estas elevações, jovens em termos geológicos, criaram cursos de água escarpados e rios velozes, que desciam para o mar arrastando consigo os sedimentos. O mapa do Japão continua pontilhado de lagos e ilhas suspeitosamente redondos, ou baias curvas que indicam a borda esquecida de antigas crateras. Mesmo na era dos assentamentos humanos, desastres ocasionais despovoaram regiões inteiras. Parte do Japão foram colonizadas em várias ocasiões. Os novos habitantes sem saber que os ossos dos habitantes anteriores jaziam sobre seus pés, sob camadas de cinzas e lama. Ainda hoje, um décimo dos vulcões ativos do mundo pode ser encontrado no Japão. O Japão também é um país comprido. Seus trechos mais ao sul, nas ilhas Ryukyu, compartilham a latitude das Bahamas. Seu ponto mais ao norte, em Hokkaido, corresponde ao de Quebec. No Japão da chamada Era de Ferro, os recém-chegados vinham de um mundo que, se não era abertamente chinês, pelo menos aspirava a emular a civilização chinesa. Eles trouxeram novas tecnologias e materiais, bem como uma cultura impregnada de confucionismo patriarcal. No século VII, o budismo se difundiu entre o povo japonês, em parte como um novo meio de estabelecer o controle nas regiões periféricas. Templos soberanos foram estabelecidos. Muitos elementos da cultura japonesa, ainda hoje, têm fortes laços com a dinastia Tang da China. As leituras japonesas modernas, para caracteres chineses, são muitas vezes arcaicas, mais próximas das pronúncias medievais do que do mandarim moderno. A arquitetura dos templos japoneses, desde Nara até Kioto, baseia-se fortemente no estilo dos edifícios da Era Tang. Logo após a fundação de Kioto, o budismo japonês passou por uma de suas maiores transformações. Os monges voltaram depois de estudar na China, tendo aprendido interpretações mais precisas das escrituras e adquirido um melhor senso dos valores relativos de certos sutras. O budismo no Japão, até esse ponto, era confuso, com base em quaisquer materiais que viessem do continente. No final do século IX, alguns homens pareciam ter adotado um novo termo para si mesmos, que jogava tanto com seu desejo de serem vistos como servidores leais da corte central, quanto com o desejo da corte de considerá-los meros mercenários, nas batalhas que se davam nas fronteiras do Japão medieval. Eles se autodenominavam aqueles que servem, ou samurais. Foi durante os conflitos do Japão medieval que surgiu o costume dos guerreiros samurais de preferirem o suicídio ritual a se entregarem ao inimigo diante a derrota. Eles se matavam da maneira mais dolorosa que se possa imaginar, abrindo seu próprio abdômen como uma marca de sua bravura e força interior. A barriga era considerada a sede da alma, e portanto também uma marca de sinceridade. Cortar a barriga, sepucu, mais vulgarmente harakiri, era uma viagem sem volta para a agonia. Não havia cura, apenas uma morte lenta e demorada. Se isso parece chocante para o ouvinte moderno, devemos ter em mente que a crença religiosa desempenhou um papel importante. O budismo havia se consolidado, mas com um certo viés nihilista. O conceito de que toda a vida é sofrimento. Foi abraçado pelos japoneses com um melancólico senso de poesia, bem como uma certa sensação de que o fim do mundo está próximo. O Zen encontrou muitos adeptos na classe guerreira do Japão, em parte por causa do hábito de alguns de seus professores decortar questões intrincadas de filosofia com críticas aparentemente desdenhosas. Na verdade, havia muito mais do que isso, mas a natureza de certas parábolas Zen e questões para meditação se prestava bem a uma espécie de anti-intelectualismo. O estudioso Zen sincero deve questionar todas as presunções e nunca se apoiar em credenciais ou fé cega. Mas nas mãos do samurai, isso se tornou uma receita para a filosofia nihilista do campo de batalha. Apesar das proibições contra a violência em outras áreas do budismo, e de fato dentro do próprio Zen, os intérpretes do Zen entre os samurais passaram a considerá-lo um credo do guerreiro. O Zen era uma ramificação do budismo que enfatizava a autoconfiança. Conforme trazido para a China pelo monge Bodhidharma, o Zen ensinava fora das escrituras. Às vezes, isso era interpretado como uma rejeição extremamente vigorosa e objetiva de muitas escrituras e filosofias em favor de centelhas de insight e momentos de ação direta. O budismo, particularmente o Zen budismo, logo se transforma nas mãos dos samurais em um elaborado jogo de morte, no qual os assassinos aceitam o risco de um karma ruim equilibrado contra o acúmulo de méritos por serviço leal e ações justas. Sobre as grandes reviravoltas que aconteceram nos jogos de poder, na mudança de famílias dinásticas durante o Japão medieval, escreveu o autor do famoso Os Contos de Reiki. O sino de Gion dobra, soando o sino de que todas as coisas devem passar. Como as cores da camélia deverão, a prosperidade é sempre seguida pelo declínio. Os orgulhosos não suportam. Eles são como um sonho em uma noite de primavera. Até os poderosos encontram a destruição, até que sejam como pó diante do vento. Por volta do ano de 850, o Japão deixou de ser uma nação com uma fronteira insegura. Embora a China não tenha sido totalmente esquecida, o grande influxo da cultura chinesa foi interrompido. A única desvantagem aqui, para um sistema que dependia de empurrar suas reservas para as terras fronteiriças, era que, sem novas terras a serem conquistadas, os japoneses logo começariam a lutar entre si, pelas terras que já possuíam. O período Kamakura também viu um pico criativo na fabricação das espadas. Espadas japonesas muitas vezes foram apreciadas como artefatos finos, mas um século de guerra real aprimorou os requisitos a níveis extremos. O contato com os mongóis, em particular, confrontou os ferreiros com o fato de que muitos samurais já haviam lutado principalmente com flechas em vez de espadas. A armadura mongol era mais espessa e dura e os ferreiros encontraram uma nova tendência em lâminas mais finas, com uma seção transversal triangular, que podem ser mais propensas a perfurar armaduras mais resistentes. Foi durante o período Kamakura que carpinteiros, serralheiros e pedreiros, que antes se dedicavam ao cumprimento de ordens militares, puderam voltar a dedicar-se à escultura. Eles encontraram muito trabalho para se manter ocupados, não apenas por causa do número de templos destruídos na guerra contra os mongóis, mas também porque muitos dos vitoriosos do clã Minamoto queriam aliviar seu karma patrocinando empreendimentos religiosos. Muitos dos maiores exemplos antigos de estátuas de templos budistas do Japão datam desse período, incluindo o grande Buda de 13,35 metros em Kamakura. Também foi no período medieval que ganharam notoriedade os Daimyo. Embora o termo tenha adquirido um prestígio de nobreza em japonês, tendo mudado ao longo dos séculos para se referir a um senhor feudal, sua ascensão no período Muromashi sugere uma eliminação da velha ordem e o surgimento repentino de novos homens fortes. Onde antes havia casas nobres e grandes clãs, agora o poder estava com quem lutasse mais duro por ele, independente de suas origens. No início do século XVII, depois da famosa batalha de Sekigahara, a batalha que dá abertura ao romance Musashi de Eiji Yoshikawa, o shogun Tokugawa Ieazo havia vencido todos seus principais inimigos. Então, se daria início à unificação definitiva do Japão, que tinha começado com Oda Nobunaga. Agora, o Japão teria um líder supremo, em uma sociedade perfeitamente hierarquizada e organizada. Era o começo de uma nova era para a terra do sol nascente. Assim que Ieazo terminou, os ramos de sua família passaram a controlar 15% das terras do Japão e seus aliados próximos outros 10%. A família Tokugawa também não abriria mão de seu poder. Ieazo rapidamente estabeleceu um shogunato hereditário e seria sucedido nos próximos dois séculos por 14 descendentes. Em 1615, pouco antes de sua aposentadoria em favor de seu filho adulto, Ieazo apresentou aos samurais um novo código de conduta para uma aristocracia militar em tempos de paz. As várias leis para as famílias militares. Essas leis seriam alteradas e aumentadas várias vezes por seus sucessores, formando a nova base da existência samurai. Reconhecendo que o tempo de paz era uma época de relativa abundância, as várias leis ordenavam que o samurai vivesse frugalmente, usasse roupas apropriadas para seu status e não a empolgassem com entretenimentos. Eles não devem se esquivar das suas obrigações militares, mas devem reservar tempo para o treinamento em todas as importantes artes de arco e flecha, esgrima e equitação. Como o grande general supremo supressor de bárbaros, Ieazo e seus sucessores, como Shogun, ainda tinham a responsabilidade primária de manter o Japão a salvo de ataques estrangeiros. Ao fazer isso, eles iniciaram uma série de decretos e iniciativas que resultariam no isolamento efetivo do Japão do mundo exterior, particularmente dos missionários e comerciantes europeus que vinham fazendo incursões no leste da Ásia. Durante a época dos reinos combatentes, os contatos europeus foram úteis para certos generais, não menos importante para os guerreiros de Kyushu, que trocavam sedas e metais preciosos por armas de fogo estrangeiras. Mas os contatos estrangeiros não trouxeram apenas armas, eles também trouxeram a religião. Missionários cristãos logo desembarcaram, visando os aristocratas governantes, particularmente em Kyushu, que era o mais próximo de seus primeiros portos de escala. Se o samurai cristão tivesse lutado do lado certo na batalha de Sekigahara, então a nova religião poderia ter tido uma chance. Em vez disso, havia uma facção notável de cristãos entre os inimigos da Ieazo. Somente aqueles que repudiaram sua religião de forma proeminente e ostensiva e caçaram bolsões de crença em seus domínios manteriam seu poder. O jesuíta português João Rodrigues escreveu sobre os japoneses. Eles são tão astutos em seus corações, ninguém pode entendê-los. Daí se diz que eles têm três corações, um falso em suas bocas para todo mundo ver, outro dentro de seu peito apenas para seus amigos e o terceiro no fundo de seus corações, reservados apenas para si e nunca manifestados a ninguém. Essa parecia ser uma crítica comum entre os missionários, que muitas vezes ficavam frustrados com os modos japoneses. Eles aprendem desde a infância a nunca revelar seus corações. Com a ascensão do clã Tokugawa, a suspeita de Hideyoshi sobre os cristãos foi reiterada. O clã Tokugawa não estaria revertendo suas políticas. Em vez disso, eles os pressionaram mais, expulsando missionários estrangeiros e perseguindo os crentes nativos. Os ganhos obtidos no coração cristão do Japão em Kyushu foram rapidamente eliminados. No grande embaralhamento da nobreza de Eazo, os daimiô cristãos foram depostos e substituídos por severos senhores anticristãos. Estrangeiros foram expulsos, conduzidos cada vez mais para áreas mais rigidamente controladas, até que logo até os chineses ficaram confinados a apenas dois portos e os europeus a apenas um. Em 1634, os comerciantes europeus estavam restritos a Deijima, uma ilha de quarentena no porto de Nagasaki. Seus números incluíam principalmente holandeses. Outros europeus simplesmente desistiram. Os ingleses, por exemplo, suspenderam seu comércio com o Japão por conta própria, encontrando novos mercados para seus produtos de lã. Comerciantes chineses ainda atracavam em Nagasaki, onde eram confinados em um complexo especial, mas ainda podiam comprar e vender. Havia uma próspera comunidade de exilados chineses, refugiados e prisioneiros da malfadada expedição à Coreia, mantidos como artesãos especiais por certos daimeô. Itens e livros culturais chineses continuaram a encontrar conhecedores e leitores no Japão, mas a própria China tornou-se uma memória evanescente. Os japoneses não podiam sair, estrangeiros não podiam entrar. Assim começou o período conhecido como País Fechado. O clã Tokugawa concentrou suas energias formidavelmente no controle, eliminando os dissidentes. As armas de fogo foram trancadas em castelos. As influências estrangeiras foram expurgadas impiedosamente, com o conhecimento do mundo exterior deixado firmemente nas mãos de especialistas em estudos holandeses, que foram autorizados a lidar com os homens, livros e tecnologia que poderiam ser encontrados na ilha de Dejima. Essa época abrange aproximadamente o período de baixas temperaturas, conhecido pelos climatologistas como a pequena idade do gelo. Os invernos tornaram-se mais rigorosos, com suas piores condições levando a vários períodos de fome. O pior, a fome de Tempo de 1833 a 39, provavelmente desempenhou um papel significativo em minar a autoridade do Shogun. Mas, por dois séculos, o Japão desfrutou de um relativo crescimento, preso em uma distorção do tempo que fingia que ainda era a década de 1630, enquanto o mundo lá fora experimentava a revolução industrial. Com a paz formalmente declarada, o samurai realmente se transformou em uma classe hereditária, compreendendo cerca de 6% da população japonesa. Eles foram impostos a cada cidade como um setor administrativo. Eles se vestiam como os guerreiros de antigamente, e os sortudos ainda podiam viver em castelos, embora em pouco tempo cada domínio fosse forçado a reduzir sua contagem de castelos a um único quartel general e desmantelar quaisquer outras fortalezas. Os samurais do século XVII logo ficaram sem coisas para fazer e pareciam dedicar muito de suas carreiras à procura de uma luta. Muito ocasionalmente pode haver um motim ou revolta que exigia alguma ação policial, mas a posição do samurai tornou-se cada vez mais ridícula. Eles se transformaram em balconistas, vigias noturnos e guardas de segurança, vestidos de maneira incongruente para o campo de batalha de outrora. As reformas de Eazo também introduziram uma cláusula sobre a necessidade de samurais leais se apresentarem em Edo para o serviço do Shogunato. Para a maioria dos senhores isso acabou se manifestando como Sankinkotai, um costume de frequência alternada, pelo qual cada Daimyo passaria um ano em Edo e o próximo em suas próprias terras. Qualquer viagem desse tipo gerava uma montanha depapelada e uma explosão de oportunidades de negócios ao longo das estradas e hidrovias. Cada senhor local era ele mesmo obrigado a manter em benefício dos viajantes. Em meados do século XIX não se passava um ano sem algum tipo de encontro costeiro indesejável. A ascensão dos navios a vapor foi particularmente perigosa para o Japão pois isso aproximou muito do resto do mundo em termos de tempo de viagem e deixaram a navegação estrangeira ávida por portos de carvão no norte do Pacífico. Embora as autoridades do Japão continuassem a garantir ao imperador e ao povo que tudo estava bem haviam problemas no horizonte. e aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Em julho de 1853, o comandante americano Matthew lançou âncora na costa japonesa. Ao longo do dia, pescadores falavam confusamente de um grande barulho, como um ronco vindo do mar. Outros falavam de um grande fogo no oceano. A Nau Capitânia era 25 vezes maior que a maior embarcação japonesa à tona. Alguns japoneses falavam de um castelo flutuante vindo na direção deles. Devido aos 200 anos de fechamento do país para países estrangeiros, eles não estavam familiarizados com a nova tecnologia do barco a vapor. O comandante Matthew Perry seguiu em frente, ignorando os gritos dos guardas costeiros irados em pequenos barcos, incluindo um grupo que segurava uma placa proclamando, em francês, que ele deveria se virar e não ousar lançar âncora. Mas o comandante ignorou os avisos. O Shogun sabia que ele viria há meses. Os holandeses em Nagasaki haviam encaminhado comentários de seu próprio vice-rei na Índia de que um enviado estaria chegando com uma carta do presidente dos Estados Unidos pro imperador do Japão e que ele estaria devolvendo alguns náufragos japoneses e pedindo a abertura de alguns portos. Quando Perry voltou em fevereiro de 1854, com o dobro do número de navios, os japoneses entraram em pânico. Eles seriam obrigados a negociar. O tratado também concedeu à América o status de nação mais favorecida, o que significava que os Estados Unidos se beneficiariam de novos termos. Acordos semelhantes logo foram assinados com franceses, russos e holandeses, cada um deles pegando carona em concessões aos outros. O tratado garantiu que, em 1863, estrangeiros no Japão não fossem mais um mistério raro e exótico na distante Nagasaki, isolada do resto do país. Em vez disso, eles se tornaram a visão cotidiana, em seis portos japoneses, junto com seus crucifixos escandalosamente visíveis, um símbolo que antes era punido com a morte, agora ostentado abertamente. Os estrangeiros chegaram em grande número a Kanagawa e Yokohama, escreveu um diplomata britânico, e afrontaram os sentimentos do altivo samurai com seu comportamento independente, tão diferente da subserviência a que as regras de etiqueta japonesa condenavam o mercador nativo. O educador Fukuzawa Yukishi, ex-acadêmico confucionista, voltou de uma viagem de pesquisa à Europa e aos Estados Unidos, convencido de que era do interesse do Japão modernizar e efetivamente ocidentalizar o mais rápido possível, em vez de permanecer atolado nas tradições do passado confucionista. Ele compararia as mudanças sociais vindouras a uma epidemia de sarampo que o Japão teria de enfrentar para se tornar mais forte, mas a implicação era que havia um padrão de cultura universalmente aceito, que os japoneses ainda não alcançaram. Estudantes selecionados foram enviados ao exterior para aprender sobre o Ocidente. Eles voltariam, às vezes anos depois, armados com ideias de reformas e melhorias. Mas nem tudo estava bem, não havia como dar uma guinada saudável na rendição do Shogun a esses termos. Já havia domínios samurais belicosos que pensavam que poderiam fazer um trabalho melhor, não apenas entre os estrangeiros, mas até mesmo entre os ramos do clã Tokugawa. Alguns de seus membros comuns, no entanto, deixariam seus sentimentos claros. Em agosto de 1859, apenas seis semanas após a posse dos primeiros diplomatas, dois marinheiros russos foram mortos em público. Em novembro daquele ano, alguém assassinou um criado chinês do vice-consul francês. Em outubro, um bando armado de samurais invadiu a própria legação britânica. Houve uma breve escaramuça nos corredores, com chicotes e revólveres contra espadas, até que os próprios guardas japoneses da legação retalharam com extrema força. Eles mataram cinco agressores, os outros nove fugiram. Em um dos corpos foi encontrado um documento assinado pelos agressores, proclamando que eles não tiveram paciência para ficar parados e deixar o sagrado império ser profanado pelos estrangeiros. Nas batalhas navais que seguiram entre japoneses e europeus, muitas das vezes os nativos levaram a pior. Os samurais tiraram a lição totalmente inesperada de sua derrota, decidindo que o melhor curso de ação era adotar a tecnologia e as táticas de seus inimigos, o mais rápido possível. Dois anos depois do que chamou de guerra no Japão, o London Illustrated News estava relatando a presença de soldados japoneses em trajes ocidentais, carregando rifles e treinando como soldados europeus. Houve, consequentemente, bolsões da resistência armada, particularmente no norte do Japão, em um último esforço para manter seu orgulho e a velha ordem. Os partidários do Shogun recuaram para Hokkaido, proclamando a efêmera república Samurai de Ezo, com sede na Fortaleza dos Cinco Lados, em Hokodachi. Ele caiu em 1869, encerrando a guerra e abandonando muitos dos samurais mais firmes do extremo norte. O sul pertencia aos partidários do adolescente imperador Meiji, que rapidamente organizou uma série de proclamações para desmantelar o regime de Tokugawa, que governou o Japão por dois séculos. A modernização era agora a palavra-chave, a começar pela mudança da capital de Kyoto para Edo, a cidade que foi o centro de fato durante 200 anos. A nova casa do imperador, onde passou a residir no castelo do falecido Shogun, logo recebeu um novo nome, pelo qual é conhecido até hoje, a capital do leste, ou Tóquio. Aqueles que pertenciam à velha escola de samurais entraram em forte choque com o novo governo Meiji. A essa altura, os próprios samurais seriam abolidos dentro de uma década, pois o afastamento do Shogun se revelou mais do que um embaralhamento dos governantes. É o ato inaugural de todo um processo de modernização do país. Todos os domínios no Japão, fossem pró ou contra a restauração, receberam ordens de devolver seus poderes ao imperador. Todo o sistema de autoridade feudal foi desmantelado e substituído por um sistema de prefeituras com governadores nomeados pelo Estado. A partir de 1873, o recrutamento nas Forças Armadas tornou-se uma questão de recrutamento nacional. O ex-samurai tinha uma chance melhor de abrir caminho para a classe de oficiais. Enquanto o governo lutava para financiar seus empreendimentos de modernização, ele tomou empréstimos de bancos britânicos, na década de 1870, e converteu todos os estipêndios samurais em títulos do governo em 1876. Os samurais se sentiram enganados. Os títulos reduziram notavelmente o valor de seus salários. Em 1876, a proclamação sobre o uso de espadas foi revisada para uma proibição total. Pedaço por pedaço, cada elemento do status de samurai foi desfeito. Eles haviam perdido seu propósito, seus pagamentos e até mesmo símbolos de sua autoridade. Apesar das ordens de seus senhores, alguns samurais conservadores se recusaram a aceitar a nova ordem. Apesar das ordens de seus senhores, era a nova era do Império Meiji no Japão. Nada que abalasse a nova classe governante e sua fé na modernização e abertura do país ao mundo. Crescia o interesse pela cultura europeia e vice-versa, crescia na Europa o interesse na arte e cultura japonesa. Para muitos, foi uma época de grandes oportunidades nos negócios. Daí surgiram grandes companhias do Japão. Por exemplo, a corporação Mitsubishi começou como uma empresa de navegação em 1870, mas logo reinvestiu seus crescentes lucros em minas de carvão, estaleiros e finalmente siderúrgicas. E assim outras tantas indústrias. Embora o Japão tenha sido forçado em negociações a devolver grande parte das terras confiscadas da China, manteve influência na Coreia, bem como em Taiwan, que permaneceria uma colônia japonesa até 1945. A busca do Japão pela aceitação nas fileiras das potências imperialistas estava dando frutos. O último governante coreano foi forçado a abdicar, sendo substituído por um governador japonês. O imperador Meiji morreu em 1912, marcando um fim simbólico para a incrível era de modernização do Japão. Os estadistas mais velhos que se lembravam de quão longe o Japão havia chegado estavam sendo substituídos por uma geração mais jovem, embriagada de poder e vitória, perigosamente apaixonada pela diplomacia canhoneira das outras potências imperialistas e determinada a conquistar mais glória para o Japão. Em alguns casos, isso se manifestou como um sentimento otimista, mas de bom coração, de carga cultural, que o Japão, como a primeira potência asiática a se livrar da dominação estrangeira, tinha o dever sagrado de liderar o resto da Ásia no mundo moderno. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações, para não perder os novos vídeos. Deixe nos comentários o que achou sobre a história do Japão. E sobre qual outro aspecto deste e de outros países você gostaria de ver aqui no canal. O próximo passo do Japão veio com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, quando não perdeu tempo em declarar Guerra à Alemanha em agosto de 1914. Mesmo na época, isso preocupou seus aliados britânicos, que expressaram suas suspeitas de que ele estava planejando uma apropriação de terras de possessões coloniais alemãs no Pacífico. A recessão global da década de 1920 não poupou o Japão. O país também sofreu um desastre natural, na forma do terremoto de 1923, que arrasou Yokohama e queimou metade de Tóquio. Em vez dos conflitos relativamente pequenos e insulares sob a retribuição de terras dentro do arquipélago japonês, a nova classe de oficiais do Japão tinha todo um continente de recursos para disputar. Uma fronteira em constante expansão que invadia a China, a Indonésia e a Manchúria. Havia fortunas a serem ganhas e perdidas, não apenas pelos militares, mas também por seus colegas industriais. O exército e marinhas japoneses exerceram uma influência crescente sobre o Japão ao longo da década de 1920, levando o país a um constante estado de conflito, que levaria o período de 1931 a 1945 a ser lembrado como a Guerra dos Quinze Anos. Enquanto as conquistas militares japonesas no exterior alimentavam o império em constante expansão e mais vanglorioso, os militares em casa tornaram-se cada vez mais ousados em seus esforços para abarrotar o governo com seus próprios agentes. Em 1936, os militares japoneses haviam superado toda a oposição doméstica. Os ativistas da esquerda do Japão foram reprimidos, incluindo aspirantes a marxistas, socialistas e agitadores sindicais. Embora o imperador Showa tivesse encerrado admiravelmente a tentativa de revolta de 1936, nem ele nem seus ministros ousaram tentar um ato semelhante quando o exército embarcou em seu próximo grande esquema, a invasão do resto da China. As forças japonesas também atacaram o Xangai, iniciando muitos anos de conflito árduo no interior da China. O domínio dos militares sobre o governo japonês tornou-se completo em 1938. Com a lei de mobilização nacional que comandou as indústrias nacionais e a política econômica em um esforço de guerra combinado. Até mesmo os partidos políticos foram suspensos em 1940, sob o entendimento de que o povo japonês, agora, tinha uma mente marcial singular. O primeiro ministro do Japão era Konoi e Fumimaro, que estava convencido de ser apenas uma questão de tempo até que a Alemanha nazista se tornasse a dona da Europa. Consequentemente, Konoi assinou um pacto tripartido com a Itália e a Alemanha em setembro de 1940, poucas semanas antes da Maré virar contra a Alemanha na Batalha da Grã-Bretanha, deixando o Reino Unido como um bastião vital para um contra-ataque. O ano de 1940 viu celebrações em todo o Império Japonês para marcar o aniversário de número 2600 da fundação do Estado Japonês. O Japão estava ficando sem ferro, aço e petróleo. As sanções americanas deixaram o Estado, movido a conquistas de Konoi, com poucas opções para continuar alimentando seu motor militar. Ele precisava desesperadamente de novas fontes de matérias-primas. Isso levou à invasão do Sudeste Asiático em julho de 1941, momento em que os Estados Unidos fecharam todo o comércio com o Japão e congelaram os ativos japoneses. O Japão estava em rota de colisão com a América desde suas primeiras posturas de imperialismo no final do século XIX. Em algum momento, o Japão precisaria proteger o Pacífico pelos mesmos meios que havia protegido os países vizinhos. Nesse esforço, seu principal estrategista foi Yamamoto e Zoroku. Afim de proteger o flanco do Japão enquanto avançava para o Sudeste Asiático, Yamamoto traçou um plano para tirar temporariamente os Estados Unidos do Pacífico. Ele planejou um nocaute no Havaí, onde a marinha dos Estados Unidos estabeleceu sua maior base, Pearl Harbor. Yamamoto lutou para deixar claro que haveria um inevitável e devastador contra-ataque. Se as hostilidades enromperem entre o Japão e os Estados Unidos, não seria suficiente tomarmos Guam e as Filipinas, nem mesmo o Havaí e São Francisco. Para garantir a vitória, teríamos de marchar para o Washington e ditar os termos da paz na Casa Branca. Eu me pergunto se nossos políticos, que falam tão levianamente de uma guerra nipo-americana, têm confiança no resultado final e estão preparados para fazer os sacrifícios necessários. O Japão manteve a vantagem por cerca de seis meses, enquanto os EUR se recuperavam do choque de Pearl Harbor. Os soldados japoneses obtiveram ganhos rápidos na Ásia. Hong Kong e Manila estavam nas mãos dos japoneses em poucas semanas. Singapura foi pego de surpresa com um ataque na selva, supostamente impenetrável. Em junho de 1942, o contra-ataque americano atingiu o meio do Pacífico, a ilha de Midway, onde os japoneses perderam quatro porta-aviões. Uma geração inteira criada em estado marcial não viram as implicações imediatas de uma série de batalhas travadas, cada vez mais perto do próprio Japão, até julho de 1944, quando a queda de Saipan trouxe o continente japonês ao alcance dos bombardeiros. As forças americanas seguiram a estratégia de bombardear as cidades japonesas com dispositivos incendiários, criando tempestades de fogo em áreas residenciais e matando dezenas de milhares de civis japoneses. Em abril de 1945, os bombardeios do Zewa também semearam as rotas marítimas com minas, fechando a maior parte do transporte marítimo do Japão e reduzindo severamente o suprimento de alimentos. No avanço lento, mas seguro, saltando de ilha em ilha pelo Pacífico, as forças americanas já haviam encontrado a determinação japonesa de lutar até a morte. A ética samurai, rebatizada na era moderna, manifestou-se em ataques suicidas. Embora os aviões e os recursos estivessem diminuindo, um excesso de pilotos ansiosos, levou à inauguração de novos e temíveis esquadrões suicidas, os Shimpu, que dirigiam seus aviões explodindo direto para o coração dos navios aliados. Acredita-se que foram os tradutores nipo-americanos que identificaram a alusão clássica e deram aos personagens a leitura alternativa de Kamikaze, uma evocação do vento divino que uma vez salvou o Japão dos invasores mongóis. Decretos do imperador exortaram os japoneses a lutar até o fim para fazer do Japão uma joia quebrada que os aliados não ousariam atacar, mesmo entre os líderes militares que poderiam ter percebido que a guerra estava perdida, a nova ênfase estava em tornar a resistência tão feroz, tão aterrorizante que até mesmo os Estados Unidos parariam antes de uma invasão em grande escala. Mesmo que os americanos fossem tão temerários a ponto de tentar um pouso em Kyushu, os generais do Japão já estavam planejando a Operação Ketsugo, com provisões para 8 mil aviões suicidas, carros bomba, foguetes e caças humanos, que pretendia desferir um golpe tão terrível que poderia, mesmo assim, forçar os aliados a repensar uma invasão física das ilhas natais. Em certo sentido, a política funcionou. Os planos para o desembarco do Zewa no Japão, com base nas 39 mil baixas sofridas na conquista de Okinawa, a maior das ilhas, Ryukyu, previa a perda de milhões de soldados, lutando por cada centímetro das ilhas natais, quanto a soldados determinados a lutar até a morte, armadilhas, falsas rendições e uma população local pronta para resistir em todos os estágios, com estacas de bambu afiadas e ataques suicidas com facas. No entanto, a Operação Downfall, o plano do Zewa para a invasão do Japão, nunca foi iniciada. A Operação Fome, que lançou minas nas rotas marítimas japonesas, já estava colhendo recompensas mortais entre uma população carente de alimentos. A maioria das cidades japonesas estava em ruínas. Os americanos também tinham um as na manga, uma arma secreta destinada a chocar até os falcões do governo japonês em rendição. Ao longe, onde ficava a cidade de Hiroshima, uma enorme coluna de fumaça se elevava no céu, encimada por uma nuvem rolante que a fazia parecer um cogumelo. Passou-se mais meia hora antes que novidades desconcertantes começassem a chegar do campo. Qualquer pessoa que estivesse do lado de fora às 8h14 de 6 de agosto de 1945 relatava queimaduras terríveis, náuseas, vômitos e cegueira. As baixas estavam aumentando, embora ninguém se lembrasse de ter visto mais de um único avião no céu. Havia pessoas cambaleando pelas ruas como os mortos vivos, cegados pela luz, pontilhados com cacos de vidro, sua carne queimada desprendendo de seus ossos. Hiroshima tinha sido relativamente intocada pela guerra até este ponto. Tinha uma série de precauções contra ataques aéreos, havia lugares seguros, depósitos de comida, abrigos. tudo foi destruído de uma vez. Havia algo de estranho na bomba lançada sobre Hiroshima, assim como em sua companheira lançada logo depois sobre Nagasaki. O próprio imperador, em um discurso de rádio em 15 de agosto, referiu-se oblicuamente a um novo tipo de bomba, em um discurso com palavras estranhas que acabou sendo uma proclamação de rendição. Os japoneses estavam em guerra há 15 anos e de repente acabou. A guerra acabou, pelo menos, mas a ocupação estava apenas começando. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder o próximo vídeo sobre a história do Japão e outros temas da história universal e do Brasil. A declaração de Potsdam em julho de 1945 pedia não apenas a rendição do Japão, mas o desmantelamento dos aparatos estatais que o haviam arrastado para suas ambições imperiais. Deve ser eliminada para sempre a autoridade daqueles que enganaram o povo do Japão a embarcar na conquista do mundo, pois insistimos que uma nova ordem de paz segurança e justiça será impossível até que o militarismo irresponsável seja expulso do mundo. O novo governante do Japão era o general Douglas MacArthur, que estava lá para supervisionar a reformulação completa do Japão em uma forma mais aceitável. Embora milhares de funcionários não americanos tenham sido trazidos para ajudar a desmantelar as indústrias de guerra do Japão, o período de ocupação de seis anos foi em grande parte um empreendimento do Zewa, inundando o país com militares, políticas e ideais americanos. Nos julgamentos de crimes de guerra em Tóquio, os advogados perseguiram uma nova classe de criminosos, os criminosos de classe A, que cometeram crimes contra a paz. essa controversa designação, contestada até mesmo por alguns aliados, foi uma arma para derrubar os políticos, industriais e militares que iniciaram as guerras de conquista do Japão e exibí-los perante o público não como heróis e ídolos, mas como simples e comuns assassinos. Si, argumentou Macarto, os japoneses estavam procurando os responsáveis pelo bombardeio de Tóquio, pela fome no campo, pela perda de entes queridos e pela aniquilação de Hiroshima e Nagasaki, foram esses homens, não os aliados, que eram os culpados. Se os aliados esperavam unanimidade de propósito, não o conseguiram. Pois, o Japão estava em ruínas, a crise aumentou com o retorno repentino de quase 7 milhões de soldados e colonos dos territórios perdidos do Império Japonês. Havia rumores de que os militares japoneses haviam secretamente acumulado toneladas de comida e outros suprimentos e que tais homens formaram um cartel do submundo, o Kuromako, agora abastecendo a economia do mercado negro. Em 1947, o Japão deu início à criação de uma nova Constituição, que seria fortemente influenciada pelos princípios norte-americanos. A imposição mais radical da nova Constituição foi o artigo 9. Proclamava que o povo japonês renuncia para sempre à guerra como direito soberano da nação e a ameaça ou uso da força como meio de dirimir disputas internacionais. Um Japão sem forças armadas era um Japão que dependia do Zewa para defendê-lo. uma desculpa útil para bases em solos japonês. Enquanto isso, a proclamação da República Popular da China em 1949 e a eclosão da Guerra da Coreia em 1950 transformaram o Japão de uma nação supostamente pacifista no porta-aviões inafundável da América no Pacífico. Assim como os grãos americanos foram despejados na dieta japonesa, os filmes americanos inicialmente preencheram a lacuna no entretenimento. As primeiras políticas de ocupação expuseram os japoneses a escândalos nunca vistos, como a visão de dois atores se beijando, mas os protegeram de elementos evocativos perigosos, como a esgrima mesmo no lançamento japonês da Máscara do Zorro. A figura mais duradoura no mundo do que ficou conhecido como mangá é Tezuka Osambo, um artista prolífico lembrado com carinho pelos japoneses, como o iniciador de um senso cinematográfico nos quadrinhos e o introdutor de histórias cada vez mais adultas. Embora a ocupação tenha terminado oficialmente em abril de 1952, o domínio dos Estados Unidos sobre o Japão continuaria de muitas formas, não apenas por meio de importações contínuas e acordos comerciais, mas também por meio de um controverso e impopular tratado de cooperação mútua e segurança, que permitia uma presença militar contínua dos Estados Unidos em solo japonês. As pessoas nascidas a partir de 1945, que em 1977 seriam metade da população do Japão, eram jovens demais para se lembrar da fome ou da ocupação. Eles até pensavam e falavam de maneira diferente, tendo sido criados em livros e televisão traduzidos do inglês e, portanto, sem muitos dos registros de polidez e respeito arraigados no japonês tradicional. e eles estavam cansados de ouvir sobre os erros marciais da geração de seus pais. À medida que a tendência hippie se infiltrou no Japão, essa nova geração observou a guerra do Vietnã com um certo grau de presunção adolescente, desprezando seus pais colonialistas e a América da era Watergate. Eles eram, como proclamavam a canção pop do início dos anos 70, crianças que não se lembravam da guerra. As Olimpíadas de Tóquio foram um evento marcante para o Japão, começando com o valor simbólico da aceitação do Japão de volta à comunidade global. Também funcionou para novos planos, que incluíram várias novas vias expressas e a inauguração de novos trens de alta velocidade. Referidos em japonês como Shinkansen, eles são conhecidos no exterior como trens bala e se tornaram um símbolo internacional do desenvolvimento de alta tecnologia do Japão. Em meados da década de 1960, surgiram castelos em todo o Japão, restaurando não apenas os originais destruídos na guerra, mas também locais que haviam sido incendiados na restauração Meiji, ou mesmo desativados pelo shogunato Tokugawa no século XVII. Os brinquedos foram uma das primeiras exportações bem-sucedidas do Japão no período pós-guerra, fato reconhecido em 1965 com o zoneamento de Omasha Anomashi, a cidade dos brinquedos, um distrito comercial onde 44 empresas reuniam seus recursos de armazenamento e fabricação para criar um distrito inteiro dedicado a uma única indústria. A indústria de brinquedos também oferece um vislumbre da capacidade da indústria japonesa de lidar com os golpes. Enfrentando a concorrência de mão de obra barata em Hong Kong, a indústria japonesa de brinquedos conseguiu girar mais uma vez enfatizando a funcionalidade e a miniaturização. O Japão alcançou sucessos semelhantes no mercado eletrônico. Frequentemente os fabricantes japoneses exploravam inovações feitas no exterior, adquirindo cerca de 30 mil patentes de empresas americanas de eletrônicos. Os primeiros desenvolvimentos em rádios levaram a outros esforços de miniaturização. O mais famoso é o Walkman da Sony. Quando a economia japonesa do pós-guerra estava no auge, o mundo editorial ocidental foi invadido por livros que tentavam explicar o milagre japonês. O milagre japonês deve muito mais que a um punhado de fatores únicos. A aquisição pós-guerra das fábricas e máquinas mais modernas ou o boom industrial causado pela guerra da Coreia e a disposição da geração de japoneses criados na austeridade do tempo da guerra para colocar tudo no trabalho para um amanhã melhor. Havia terremotos todos os dias no Japão, mas a maioria era quase imperceptível. o terremoto e o subsequente tsunami que precipitaram o desastre de Fukushima em 11 de março de 2011 foram um limite dramático para a longa e lenta estagnação experimentada pelo Japão no início do século 21. Populações em declínio econômico persistente deixaram a própria existência de algumas comunidades no Japão em dúvida. A taxa de natalidade do Japão é atualmente de 1.4 o que alerta o Instituto Nacional de Pesquisa de População e Seguridade Social significa que a população está fadada a cair em um terço para 87 milhões até 2060. O ganho líquido estabelecido nos tempos lendários agora está sendo revertido. O Japão atingiu seu pico econômico no final da década de 1990 com nomes japoneses dominando os maiores bancos do mundo e a lista dos ricos globais e também fazendo grandes compras estrangeiras. Em 1989 a Sony fez uma tentativa de garantir uma parte vital do software para seus negócios ao adquirir a produtora de filmes norte-americana Columbia Pictures. Matsushita retalhou um ano depois comprando a MCA Universal. Mas como alertou o economista japonês Shimada Haru a prosperidade do Japão baseava-se na alquimia do investimento usando valores fictícios. A renaturalização do Japão é uma das histórias incríveis dos tempos modernos. Os servos da montanha frequentemente vagam pelas ruas enquanto o arquipélago verde fica ainda mais verde novamente. Olhando por trás das estatísticas vê-se que muitas das cidades fantasmas de hoje estão em Tohoku que ainda não se recuperou do apocalipse de 2011 terremoto tsunami e desastre nuclear. A má sorte sujeitou o Japão a uma série de novos golpes. O terremoto de Kobe em 1995 eliminou bilhões da economia do Japão. Apenas alguns meses depois, oculto a morte de Aon Shinrikyo desencadeou um ataque terrorista na cidade de Tóquio. Por outro lado, pelo menos parte da reputação das décadas perdidas foi infundada, já que em termos reais, o Japão continuou a ter um crescimento menor, mas ainda positivo. Se algum dividendo estava realmente caindo, era o demográfico. O imperador Hirohito morreu em 1989 e a geração do pós-guerra que ele presidia começou a se aposentar na década de 1990, encolhendo a força de trabalho e levando a muitas decisões difíceis, sobre a transferência de propriedade em corporações, que antes funcionavam com aperto de mão e conexões pessoais. O governo reconheceu o valor da cultura popular para anunciar o país como um destino turístico. O termo otaku originou-se no mundo dos desenhos animados, mas foi rapidamente aplicado em outros lugares, desde turismo a câmeras, carros esportivos a mangás. O evento decisivo para o Japão no início do século 21 foi um desastre iniciado em 11 de março de 2011, com um terremoto submarino a cerca de 70 quilômetros da costa norte. Foi o terremoto japonês mais poderoso já registrado, medindo 9.0 na escala de magnitude. Ele deslocou toda a ilha de roncho, dois metros para o leste, e sacudiu 180 quilômetros do fundo do mar para cima, causando uma elevação repentina de 6 a 8 metros. Ele causou graves danos na região de Tohoku, no norte do Japão. Mas o terremoto foi apenas o começo. A mudança sísmica gerou uma inundação monstruosa, um tsunami que não se parecia em nada com a grande onda de Hokusai, a imagem padrão de um maremoto. Sabemos que mais de 15 mil pessoas foram mortas pelo terremoto e tsunami combinados, a maioria por afogamento, a maioria delas sendo pessoas idosas que não quiseram ou não conseguiram fugir da onda. As famílias foram separadas, o tsunami ocorreu durante o dia escolar. o terremoto foi poderoso o suficiente para liquefazer o solo em um estacionamento de Tóquio, e ainda assim a capital ficou praticamente intacta, protegida do tsunami pela península de Shiba e paredões preventivos e por décadas de rigorosa arquitetura anti-terremoto. As notícias raramente mencionam as milhares de pessoas que conseguiram escapar por causa de um sistema de alerta de última geração. Uma população envelhecida e cada vez menor é motivo de preocupação para muitas sociedades modernas, mas no Japão ela é ampliada pelo isolamento linguístico e racial das pessoas. A Sumo Wrestling Association levou décadas para reconhecer a validade dos campeões estrangeiros, afirmando por um tempo que os lutadores samuanos, havaianos ou mongóis careciam de rinkaku, um senso japonês inquantificável de classe ou virtude que iludia os forasteiros. Tais argumentos que faziam parte da política japonesa desde o século 19 são conhecidos como ninhon jinhon, uma tese da singularidade japonesa. A língua é difícil deprender, a cultura torna fácil visitar, mas difícil ficar. Realidades diretas na demografia podem revelar-se tão transformadoras quanto a ocupação, a restauração meiji ou a chegada dos navios negros. Um novo capítulo na história do Japão pode estar apenas começando. Obrigado por assistir até aqui. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Peço que deixe nos comentários o que achou da história do Japão e quais outros aspectos deste país gostaria de ver aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. e até a próxima.